Meditação para contemplar a Deus Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplenoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. Aqui onde estou é o oceano de infinita vida de Deus É o oceano de infinita vida de Deus É o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus. Aqui onde estou, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. Mentalize várias vezes cada um dos atributos. Assim mentalizando, contemplamos os atributos de Deus que em forma de luz nos envolve e se estende por toda parte. Repetimos essa mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo de grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós por meio das mãos postas, que são como antenas, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, 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 flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaiando lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, inspiramos novamente voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, 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 flui para o meu interior. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e aproveitando a sensação de estarmos plenificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Repetimos essa mentalização, combinada com a respiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui vive. Retornamos em seguida às frases iniciais. Aqui onde sou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 Aqui onde estou, é o oceano de infinito amor de Deus Aqui onde estou, é o oceano de infinita provisão de Deus 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 É o oceano de infinita harmonia de Deus Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado Repetimos esse processo e durante a meditação, mentalizamos sempre Aquele objetivo já foi alcançado, muito obrigado A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior Flui, 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 flui Flui para o meu interior Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Já não sou eu quem vive É a vida de Deus quem aqui vive e agora Agora reservamos um tempo para agradecer a todas as coisas que Deus nos proporcionou E começamos pelos nossos antepassados, que são as nossas raízes. Vamos pensar em todos os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, que graças a eles nós estamos aqui. Obrigado, antepassados, muito obrigado. Obrigado, antepassados, muito obrigado. Obrigado, antepassados, muito obrigado. Obrigado, antepassados, muito obrigado. Obrigado, papai e mamãe, 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 muito obrigado. Obrigado, sogro e sogra, muito obrigado. Obrigado, sogro e sogra, muito obrigado. Obrigado, esposa, muito obrigado. Obrigado, irmãos, muito obrigado. Obrigado irmãos e cunhadas, muito obrigado Obrigado filhos, muito obrigado Obrigado netos, muito obrigado Obrigado netos, muito obrigado Obrigado netos, muito obrigado Obrigado vizinhos, muito obrigado Obrigado vizinhos, muito obrigado Obrigado vizinhos, muito obrigado Obrigado Brasil, muito obrigado Obrigado Brasil, muito obrigado Obrigado Brasil, muito obrigado Obrigado Brasil, muito obrigado. Deus, obrigado pelos alimentos, muito obrigado. Obrigado às aves, obrigado aos pássaros, obrigado ao sol, muito obrigado. Obrigado à chuva, muito obrigado. Obrigado à terra, muito obrigado. Obrigado aos meus professores, muito obrigado. Obrigado aos meus colegas, muito obrigado. Obrigado aos meus colegas, muito obrigado. Obrigado à minha escola, muito obrigado. Obrigado aos meus superiores, muito obrigado. Obrigado aos meus colegas, muito obrigado. Obrigado a todos os meus colegas, muito obrigado. Obrigado aos clientes, muito obrigado. Obrigado, clientes. Muito obrigado. Obrigado, meu corpo, que é perfeito e maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a este corpo que Deus criou e cumpre suas funções como maravilhoso Filho de Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos os meus órgãos. Obrigado aos meus braços. Obrigado aos meus olhos. Obrigado às minhas pernas. Obrigado aos meus pés. Obrigado, Deus, por todos esses sentidos que Deus me proporcionou. Visão, tato, olfato. Obrigado, Deus, por este coração que está vivo. Obrigado pelo ar que estou respirando neste momento. É ilimitado. Obrigado, Deus, porque hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por este novo dia. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por este novo dia. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por este novo dia maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por este novo dia. Continua agradecendo a tudo o que você sente gratidão e por aquilo que ainda não se concretizou, mas que com certeza no mundo de Deus já foi concretizado. Muito obrigado,ildo. Obrigado, Deus. Tchau. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus, o infinito amor de Deus, e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da Grande Harmonia A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado.